Olá! E aí, tudo bem com você? Tô de volta no Bretas. Você sabe, né? Eu não saio daqui. Eu adoro o Bretas porque aqui é fácil de comprar, aqui você tem preço, qualidade, você ainda tem estacionamento grátis, segurança, pode parcer no cartão e ainda tem um aplicativo. Mas o Bretas aprontou pra gente aqui uma muito boa. Você gosta dos chips? Eu adoro Fandangos. Eu adoro Doritos. Esse aqui é o Fandangos, né? Esses salgadinhos, eles são assados, eles não são fritos, então eles são mais saudáveis, né? Mas o Bretas preparou pra você aqui dentro da loja um local especial pra promoção do verão dos produtos chips, que são maravilhosos aqui. Eu adoro, né? Você tem aqui várias qualidades, você tem ruffles, você tem sensação, você tem baconzitos. Hum! Adoro baconzitos, tá quase na hora do almoço já. Adoro baconzitos, né? Você tem aqui, eu já falei do Fandangos, você tem aqui um mix com vários produtos. Tudo isso dentro desse espaço aqui, ó. Olha só que espaço bacana, legal, gostoso. Foi preparado pro senhor e pra senhora aqui dentro do Bretas. Então você que gosta do chips, a meninada em casa que gosta do chips, tá com a promoção de verão, você vem pro Bretas, deixa a meninada em casa. Vem pro Bretas sozinho pra não dar tumulto, né? Vem com máscara, com álcool em gel. A minha máscara tá aqui, eu tirei só pra falar pra você, né? E os produtos vão ser higienizados logo após aqui a gravação, tá certo? Mas vem pra cá, vem pro Bretas pra você ver. Tem aqui, é uma cabaninha de produtos da Elma Chico pra você, né? Você tem o Doris, como eu falei, você tem o Fandangos. Esse aqui, olha o Chico, tá até aberto aqui, ó. Dá até pra mim comer um, né? Quem não, não deu vontade de comer. Tem um, mas tá até aberto. Vem pra cá, vem degustar, vem experimentar. São vários produtos em promoção pra você nessa semana. Então você é nosso convidado a vir aqui no Bretas, do lado da prefeitura. Você vai estacionar com tranquilidade, você vai ter segurança, você vai poder comprar e pagar com cartão ou pelo aplicativo, mais barato ainda. São vários produtos que estão nessas promoções pra você. Dentre eles, os produtos aqui que são salgadinhos, gostosos, eu tô vendo aqui vários aqui, com preço muito bom. Tá? Então lembre-se, Bretas, mais perto e mais barato. Fácil de comprar, fácil de estacionar, fácil de você pagar. Do lado da prefeitura de Itabira, você é meu convidado a vir conhecer. Vou ali comer os chips agora. Tchau! Fui!